Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu tô no Cms Club pra mostrar produtos gigantes, ou seja, delícias que vocês encontram aqui no Cms Club, coisas diferentes que eu nunca vi, que eu tô encontrando hoje aqui, vou tá compartilhando com vocês. Então desde já, já deixe seu like, se inscreva se ainda não for inscrito e comente nem que seja uma vírgula, isso é muito importante, tá ajudando demais o canal, tô voltando nesse ritmo maior de gravação aqui pra vocês, então é muito importante que você faça sua parte, dando aquele like e seu comentáriozinho aqui. Agora sim, sem mais relação, bora ao vídeo! Ah, agora eu quero saber de vocês quem gosta de pimenta, hein? Porque esse aqui é pipoca com pimenta, literalmente pipoca com pimenta e limão, pacote gigantesco, 340 gramas, eu particularmente não gosto muito de pimenta, quem gostar, comenta aí se é experimentar com prazer essa pipoquinha aqui, pimentada. E eu gosto muito aqui do Cms por causa disso, sabe? Os pacotes são gigantescos. Já mostrei no outro vídeo que eu tava lá no Walmart, fazendo compras, inclusive eu tinha comprado esse chips aqui, ó, que é tortilha, pra poder comer com molhinho, sabe? Só que no Walmart vem mais ou menos um terço desse pacote aqui, por tipo, 3,98 dólares, se não me engano, é isso. Esse aqui ele vem com 737 gramas, eu acho que é isso. Olha isso, 4 dólares e 63. Três vezes mais do que eu compro no Walmart e pelo preço muito menor. Algo que a gente costuma comprar pras crianças e levar pra escola, é esses pacotinhos de chips aqui, ó, tamanho pequeno, né, pacotinho de chips pequeno, só que ele vem com muitos. São 50 pacotes de chips. Olha aí, 18 dólares e 48. E sim, ao meu ver tá caro comparado ao passado, tá? Eu chegava a pagar tipo 11 dólares e 98, 11 e pouquinho, cada pacote desse agora tá 18, gente. Subiu muito. Esse mesmo aqui também, já mostrei em outros vídeos, assim, quem acompanha do passado deve lembrar. Esse aqui é o mais tradicional que eu costumava comprar sempre. Também com 50 pacotes, 18 dólares e 48, e eu pagava nessa casa aí dos 11 a 12 dólares. Aí também tem esses outros aqui, ó, que são genéricos. Esse aqui é o Classic Mix, da marca Wise. Genéricos daqueles da marca famosa, tipo, é uma chips. Que aqui são outros, né, tipo... Marca mais em conta. Esse aqui vem com vários pacotinhos, também 50 pacotes. E sem concorrer com aqueles outros que eu mostrei anteriormente, né. Então, 50 pacotes. Olha a diferença de preço. 13 dólares e 98. Outro tipo de chips que me falaram que tem no Brasil. Pelo menos quando eu morava no Brasil e lá no Sul, nunca tinha visto, tá. Chips feito de... Nossa senhora, banana. Olha isso. Ele é levemente salgado esse aqui. Ele vem com 350 gramas. E aí? 5 dólares e 48. Eu nunca experimentei. Mas tenho curiosidade. Quero ver se outro dia eu compro isso aqui pra poder experimentar. Já que esse do lado é um outro tipo de diferente. Tenho aqui mais em cima, ó. Esse ele é feito de yuca. Que eles chamam os espanhóis... Ou só o hispânico chamam de yuca. Mas é o empim. Ou mandioca, como alguns chamam. Também 350 gramas e 5 dólares e 48. Olha isso. Como eu costumo dizer, né? Produtos gigantes. Olha o tamanho desse pacote de pipoca. Ela é doce e salgada. Deixa eu virar a câmera pra você entender o tamanho. O tamanho desse pacote aqui de pipoca. Fala sério. E a quantidade? 340 gramas. Não parece ser só isso. Parece ser muito mais pela quantidade. Mas preço... 5 dólares e 98. Mais um chip diferentasso, ó. Que eu também... Ah, já experimentei. Já experimentei isso aqui, mas não dessa marca. Esse aqui é um chip de batata doce. Ele vem com 425 gramas. E ele tá custando 5 dólares e 98. E agora o tradicional Doritos. Quem gosta de Doritos? Eu gosto. Pra mim é um dos melhores chips, assim. Sou apaixonado por esses chips. Tanto que eu comi, enjoei um pouco já. Vem com 500 e... Nossa, 509 gramas. Deixa eu ver aqui. Ficou bem no cantinho. 549 gramas. Não sei quantos gramas vem num pacotinho no Brasil. Acho que na casa dos 80 gramas. E esse tá custando 4 dólares e 48. Ó. 4 dólares e 48. Como é barato, né? Fala sério. É outro mundo. Daí tem as versões genéricas. De alguns outros produtos, ó. Como esse aqui. Que é a batatinha da marca Members Mark. Members Mark é uma marca do próprio Sames Club. Eles tem um preço mais amigável que não tá marcando aqui, tá? Esse aqui não é o preço dessa batata. Mas deve estar na casa dos... Quero ver se você acha algum preço aqui desse produto. Tá sem preço aqui, gente. Mas sério. Esse aqui deve ser na casa dos seus 3 dólares e 50. Isso com 454 gramas. Que é uma libra. Uma libra de batatinha. Olha só esse outro. Que diferente. Wrap Snacks. Que é um chips da famosa Nicki Minaj. Olha que doideira. Não sabia nem que ele tá fazendo produto dessa mulher. Tem 4 pacotes desse, mais 5 desse, mais 4 desse. Ou seja, no total 13 pacotes. Olha aí. Sabor de cebola. Esse aqui é o barbecue, provavelmente. Não, é barbecue com honey, que é mel. E esse aqui é com sal e vinagre. E quanto custa esse? Uma vez tem o preço pelo menos. 15 dólares e 98. Nossa. Chips. Wrap Snacks. Nunca vi na minha vida. Ainda mais com a Nicki Minaj ali com os melão indo pra frente. Agora, quer saber de uma coisa que eu acho caro? Esse aqui, ó. Nutella e Go. Que é o quê? Uns breadsticks, que é como se fosse uns pãezinhos bem rígidos. É como se fosse pretzel. Pão de pretzel, praticamente. Com um pouquinho de Nutella. Bem pouquinho de Nutella pra você comer assim, ó. Vem com 16 e custa 15 dólares e 98. Gente, se vocês compraram um pote de Nutella com 950 gramas, que vem muito mais do que vários potezinhos desse aqui e comprar os pretzels, vocês não gastam, tipo, a metade disso pra fazer o triplo da quantidade de Nutella com pretzel em casa. Então, tem produtos assim que eu acho que é pela praticidade, sabe? O americano é muito prático. Tipo, ele já tá dizendo aqui, ó. Nutella e Go. Que é, tipo, prontinha pra sair. Ela vem com a desvinha que você tira aqui de cima e ele, tirando esse lacre, no caso, já vai poder comer com facilidade. Mas é muito pouca quantidade pelo preço que é alto. E você viu anteriormente da Nick Minagem. Já vi que é uma marca. Essa é a Rap Snacks. Marca voltada ao rap. Que aqui tem o Lil Baby. O famoso Snoop Dogg. E esse aqui é o... Rick Ross. Olha isso. Esse aqui já é diferente. Ela vem com batatinha também. Esse aqui é sabor de barbecue com sal e vinagre, alho e mais. Então, uma mistura de um monte de sabor num único pacote. Essa outra aqui vem com barbecue cheddar, que é o queijo barbecue com cheddar. E esse aqui já vem com sweet chili e limão pepper, que é um pouco apimentado com saborzinho de limão. Mesmo preço. Será? 15 dólares e 98. Mais uma coisa que os americanos são viciados. Tanto é que você vai em um posto de gasolina, eles tem pra vender lá assim, ó. Em potinhos bem menores, claro. Em potinhos que eles separam dessas latas grandes. Em potinhos menores e vendem lá quentinho pra você. Que são o que? Amendoim na casca. E eles são... Não é cozidos. É colocado com água. Fervidos com água. E um... Uma coisinha pra dar sabor. Esse que é mais o tradicional, que é o original. Ó. Esse não é tão apimentado, só que tem uma versão que literalmente é apimentado, que é esse aqui, ó. Esse aqui. Ele é apimentado. Tão vendo ali as pimentinhas? Olha aí. Ele... Tanto esse como o outro custa 7 dólares e 48. E vem com 1,570 gramas. É gostoso. É bom, mas é ruim, sabe? Eu, geralmente, não gosto muito desse aqui de apimentado. Eu não gosto de pimenta. Mas esse aqui é bom, mas é ruim. Sabe aquela coisa que é ruim, mas é boa? Eu não sei nem explicar pra vocês. É tanto é que eles também vendem nesse outro formato aqui. Que vem com 1, 2... Vem com 12 latinhas. 12 latas. 15 dólares e 98. São latas menores, mais práticas. Você puxa aqui e come seu amendoim. Fervido. Uma coisa que eu já falei pra vocês uma vez. Aqui no canal já. Um mico que eu cometi quando morava ainda no Brasil. O famoso pistacho. Ele é caro. Eu me lembro que era bem salgado o preço dele no Brasil, o pistacho. E eu trabalhava em uma empresa que uma amiga minha levou alguns pistachos. Só que na embalagem. Eu peguei os pistachos, literalmente abri o pacote. Tirei um pouco do pacote pra mim. E coloquei na minha boca direto com a casca, gente. Eu não sabia como ia fazer pistacho. Eu, pra não fazer feio na frente das meninas que trabalhavam comigo. Eu fiquei mastigando e saí fora com a casca na boca. Mordendo dura pra caramba. Eu quase quebrei meus dentes naquele dia lá. Eu fui pra minha sala de trabalho e joguei fora. Mas, primeira vez que eu comi pistacho, passei vergonha, gente. Sério, pobre é fogo, né? Mas eu também tenho que falar o preço. Isso aqui vem com 3 libras. 3 libras dali, ó. 1,360 gramas. 14,98 dólares. Já uma marca bem tradicional aqui. Essa aqui, ó. Wonderful. Ela vem com menor quantidade. 680 gramas. Só que a diferença é que já vem descascado. Ou seja, eu, se eu tivesse experimentado pistacho pela primeira vez sem casca, eu teria dado certo. Mas eu experimentei, tive uma má experiência. 15,98 dólares. Já esse aqui, ó. É igual aquele. Também com 3 libras. Só que ele é da marca do próprio Sam's Club. Esse aqui é da marca Wonderful. Também como eu mostrei pra vocês anteriormente. É uma marca mais famosinha. Mesmo peso. 16,98 dólares. Então, enquanto o outro custa 14,98 dólares. Esse 16,98 dólares. 2 dólares mais caro. Marca diferente. Só que também tem pistacho com sal e pimenta. Olha só. Esse aqui é pistacho com sal e pimenta. Também em menor quantidade. Esse aqui vem em 1,130 gramas. E custa 14,98 dólares. Não ia dizer 4. Não, mas 14,98 dólares. Já um Doritos que eu acho que não tem no Brasil ainda. Esse aqui, ó. Doritos Barbecue. Barbecue é o churrasco americano. Ele é doce. Tem. Nunca experimentei. Vem com 549 gramas. Igual o outro tradicional que a gente já conhece bem. E custa 4,48 dólares. E ainda voltando nas pipocas. Nossa, eu sou apaixonado nessa aqui, ó. Skinny Pop. É pipoca magra. Ela vem com 397 gramas. Também um pacote gigantesco. Como vocês podem ver aqui. Maior que aquele outro ainda, inclusive. Ele parece que tá mais gordinho. 6,58 dólares. Olha isso. Muita coisa. Muita coisa. É claro que quem usa a cabeça e quem calcula sabe que se você comprar um pacotinho daqueles de 2 dólares de milho de pipoca vem com muito maior quantidade do que um pacote como esse. É óbvio. Ah, Ferreiro Rocher. Ferreiro, Ferreiro. Nossa, abriram um pacote aqui, ó. Tudo caidinho aqui. Que dó. Alguém vai se provalecer. Vai comer alguns de vez em quando. Ó, esse aqui vem com 48 Ferreiros. Eles não daram a embalagem, inclusive. Antes ela era os 48 num outro formato. Então dá a impressão de ser muito maior a quantidade. Então 48 Ferreiro Rocher. Tá ali 14,68 dólares. Eu cheguei a pagar 9 dólares e uns quebradinhos na mesma quantidade de Ferreiro. Inclusive eu já fiz um vídeo aqui no canal mostrando pra vocês um bolo de Ferreiro Rocher que nós fizemos. Eu e as crianças. Sério, muito bom ficou. Só que também bem enjoativo. Já um chocolatinho de rico. Godiva. Godiva. Godiva ou Godiva que se pronuncia. Sei lá. 380 gramas. Olha aí. Masterpieces. Chocolate belga de 1926. Tá com desconto. Ele era 8 dólares e 78 menos 1 dólar e 50 de desconto. Tá por 7 dólares e 28 centos. Esses chocolatinhos aqui. É bem gostoso. Mas sei lá, gente. Sei lá. Um pouquinho caro, não é? E eu falo um pouquinho caro porque você às vezes pega as outras marcas. Como esse aqui, ó. Hershey's. Claro que Hershey's é Hershey's, né? Nem se compara. 1,470 kg. Ou seja, quase 1,5 kg de Hershey's. E esse que tá custando 15,54 dólares. Esse que vem com 382. Então vem muito menor quantidade de chocolate do que um desse. Mas mais uma vez, eu sei que é bem diferente o Hershey's de um Godiva. Chocolates belga. Belga. Belgas. Olha só, agora chegando a Páscoa. Outro dia eu vou fazer outro vídeo pra vocês de Páscoa. Mostrando como é que é a Páscoa aqui. Que é bem diferente do Brasil. Aqui não tem a tradição dos ovinhos de Páscoa. Mas sim chocolates voltados com o tema de Páscoa. Mostrou vendo assim, ó. Ó, eggs. Mas eles são voltados pro formato de coelho. Ó, olha aí. Coelho. Mais coelhos ali. Mais coelhos lá. Simbolozinhos do coelho. Só que, ó. Olha isso aqui. Eles botam umas cores assim mais voltadas a Páscoa. Flores e tal. Que é na mesma época. E levam a Páscoa. Mas a Páscoa aqui é bem diferente do Brasil. Só que a gente consegue comprar ovos de Páscoa. Inclusive brasileiro nos mercados brasileiros aqui de Orlando, né. Mas olha essa quantidade de chocolate aqui. Um herchão. Isso aqui ele vem com... Não, 567. 567 gramas de chocolate de formato de coelho. Tá custando... Tá ali, ó. 13 dólares e 48. Mas ainda tem muita coisa pra poder mostrar pra vocês. Só que eu tenho que ir pra casa, gente. Ali você já tá me ligando agora. Olha como é que tá grande o meu cabelo. Não tô tendo tempo nem de cortar o cabelo, gente. Tem que ir lá no Enes. Cortar essa gadelha aqui que eu tô parecendo já um juruna. Mas enfim, é isso aí. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar o seu like. Se inscrever se ainda não for inscrito. Tamo junto. Valeu e tchau, tchau.